Essa pista cheia Vamos encer essa pista e vamos dançar Até as cinco da manhã Um pouco mais Um pouco mais Deu um dancinho pedra aqui Bora bolinho Agora é contigo aí Bora cantar bonito aí Vem Eu te amo Com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Eu não deixei Eu ensino de hora Esqueça a força Vai me iludir Eu sei da sua vida E por aí E quando A saudade Até o teu medo Bebe abrigo, bebe volta Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Ou você Ou seja da vida E aprenda Viver Muda de vida Vai Vai É bailão dos altos mais Começando a ir ao vivo É bailão raiz Tá bom lá Civa, querido É bailão dos altos mais 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 Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida não vai perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e a pena viver Muda de vida 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 Esse pode revirar o mundo Que não é verdade Vou passar aqui com tua cabeça Um ano de novo, um ano de novo Tenho a sensação de valer Um nasce na noite em mim Sem dúvida nem que posso ver A minha saudade fez o meu amor Eu comigo, e você no dia Eu comigo, olha, no carro dessa cana Eu comigo, e seus olhos dançam tudo em mim Eu sigo Acredito De arrumar seu amor, um poder, um atletico Se a terceiro sombra, um atletico Oh, eu me diga que eu morrei assim Eu não vou passar aqui com tua cabeça Oh, eu me diga que eu não sei Eu nunca vou passar aqui com tua cabeça Eu morrei assim Oh, eu me diga que você pode revere A sangra de uma cabeça A sangra de uma cor A sangra de uma cor A sangra de uma sensação A sangra de uma sensação De estar no meu Uma nua, uma sensação Eu percebi o limite de amor Sinto que o meu bem Está sofrer A sangra de uma Saudade Quando a sangra de uma Uma senhora Eu dormi Eu sonho e eu morri Eu dormi Eu dormi e eu dormi 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 Seu desejo, só eu acredito E eu vou pra mim, que não te adorenço